Dia 3 de setembro de 2011, passando aqui pela Brasil, indo em direção ao Cefã. Dá mais uma logo ali à frente. Isso aí é. Aqui no dia 17 e 18 de setembro de 2011, será palco de mais uma ultra maratona de 24 horas do Cruzeleiro Navais. Queridos amigos e companheiros, parceiros de corrida, estamos aqui no Cefã, na Marinha, que fica na Via Brasil, na Penha, para fazer um reconhecimento da pista onde será realizada a ultra maratona 24 horas. E, naturalmente, não teria ninguém melhor do que isso, que o ultra maratonista Jorge Cerqueira, nosso querido amigo, presente no Facebook, YouTube e com o blog dele especial, que todos depois podem verificar com mais detalhes. Eu queria saber de você, Jorge, qual é o importante de estarmos aqui, nesse sábado pela manhã, para fazer esse reconhecimento da pista? Bom, para o atleta é muito bom, porque será a primeira vez que nós vamos correr aqui nessa pista aqui, entendeu? De 400 metros e mais em volta, mil e... quanto? Mil e poucos... Mil quinhentos e cinco metros na totalidade. É, na totalidade, entendeu? Eu sou muito ruim para dar entrevista, eu sou bom para entrevistar, agora para dar entrevista sou ruim pra caramba. Não é não, está saindo muito bem. Mas é isso aí. E eu quero saber de você, Jorge, quais são as suas expectativas? Porque nós temos acompanhado a sua trajetória de ultra maratonista e você tem ganho, uma eficiência, uma eficácia nas ultras maratonas, porque a cada ano você melhora a sua quilometragem. Fala um pouquinho aí da sua vida como ultra maratonista, qual foi a primeira ultra maratona, aonde você já correu, fala um pouquinho pra gente. Bom, eu comecei em 2008 na ultra de 50 quilômetros em Friburgo, na região serrana, certo? Foi a minha primeira ultra. E de lá pra cá eu não parei mais. E treino firme e forte, para bastante ultra, certo? Meu tempo, não tem muito tempo pra treinar. Meus treinos é de madrugada, aí vem na hora do almoço e depois que eu saio do quartel, certo? E cada vez que eu participo de uma ultra maratona eu melhoro mais a minha marca. A minha última agora foi 182 quilômetros e 50 metros na ultra maratona de 24 horas da Amã, em Resende, Rio de Janeiro. E pretendo agora, nessa ultra agora aqui da Corpo junto com as Fuzileiro, pretendo fazer 200. Mas vamos ver como fica. A primeira ultra, ultra 24 horas, foram quantos quilômetros? Você se lembra? Eu me lembro, 143. Não foi isso não? Foi, acho que foi entre 143 e 150, não estou bem lembrado. Aí teve uma depois? Aí depois foi 173, alguma coisa. 173, alguma coisa assim, né? É. E agora então você pretende chegar à marca de 200 quilômetros, né? Se papai do céu deixar, né? Perfeitamente. Nós estamos aí firme e forte. É isso aí. E qual o conselho que você dá, Jorge, para aquelas pessoas que estão fazendo a ultra 24 horas pela primeira vez? Que estão assim, com muita expectativa, estão ansiosos, estão fazendo muitas perguntas na rede social, Facebook, por exemplo. O que você poderia dizer para aqueles que estão iniciando? Bom, para aqueles que estão iniciando, manter a calma, que é o primordial. Nada de ficar ansioso, nada de acompanhar nenhum atleta. Fazer o que ele treinou na pista. Se alimentar bem, se hidratar bem, certo? Ok. E nada de extrapolar. Ele vai fazer uma boa ultramaratona. Perfeito. Agora mostra para a gente a pista aqui, Jorge. Como é que é o trajeto aqui? Bom, o trajeto aqui é de 400 metros. Perfeito. Tem alguns atletas da marinha treinando ali. Hoje não podemos treinar porque não tem uma ambulância para treinar, certo? E mais de volta tem mais mil e poucos metros de asfalto que nós vamos treinar. E não vamos treinar não, que nós vamos fazer no dia. Perfeito. Que vai lá para aquela parte, lá no final nós estamos vendo também, aquelas árvores lá no final, né? Que vamos pegar a sombra. A sombra. Então aqui, vendo no outro sentido, é por onde os atletas vão chegar aqui, né? Perfeitamente, Jorge. Obrigado. Que Deus continue abençoando você. Que faça uma excelente ultramaratona. Boa sorte a todos. Zequinha, aqui na... Pista do Cefã. Pista do Cefã. Está gravando. Está. Muito bem, Zequinha e o Jorge. Olha, aqui na pista do Cefã. Fazendo reconhecimento da pista. Beleza. Marcamos lá, pô. Daguia, marcou aí? Daguia, por favor, marca aí o tempo da caminhada. 1.500 metros caminhando, quanto vai dar? Não vamos... A gente vai parar ali, né? Mas aí segura o tempo. Tá. Olha só. Aqui, você largou. Beleza. Entendeu? Ah, aí vem aqui. Ó, o Daguia está falando que largou, beleza, e vem aqui. Você pode ir pela raia 1, raia 2, raia 3, raia 4, raia 5... Nós estamos a mais ou menos uns 25 metros a hora. A cada 100 metros eu vou falar pra vocês. A cada 100 metros? É. Então tá bem. Vamos. Muito bem. Então nós estamos aqui... Largo. É, eu estou aqui, sabe, Daguia? Porque eu sou corredor lento e eu vou ficar sem o que eu assisto aqui, que eu sou só de rotina. Mas daqui a pouco você vai ser atropelado aí. Eu vou... Não, mas assim, você está caminhando e eu já tenho que estar troçando pra cá. O local onde os atletas armarão as suas barracas lá na 24 horas. Só a corretagem, foi devido a quê? Foi devido a... Até o tipo de... 700 metros que você largada tem aqui. A corretagem da água é completamente diferente. O local mundial aqui é 1.151 quilômetros. Você vai ver a linha reta. Mais, mais alto que você dá. Mais, mais alto que você quer. Boa, aquela flaca. A gente já subiu e vai pra direita. E, Daguia, o que a gente tem que dizer aí? Bem, isso aqui é a pista de atletismo do Cefan. Vai ser o palco, né? O palco da... O Rio 24 horas desse ano, do Campeonato Brasileiro de 24 horas. A largada, ela será ali na metade da pista, na altura dos 50 minutos. Você vai sair... Vai contornar aqui, depois de 100 metros. E vai sair aqui nesse local. Você vai sair aqui. Você vem nessa direção. Vai subir aqui essa rampinha que vai estar... Com a estrutura melhor para os atletas subirem tranquilos. E vai seguir aqui nessa direção. Vai contornar... Pegar aquela rua lá onde está aquele taludo, onde estão aquelas árvores. Onde vai ter também as barracas de apoio dos atletas. Vai dar a volta em todo esse percurso aqui, onde estão as árvores também. Ali no canto ali, nós teremos ali... Naquela esquina, um barracão de alimentação, de hidratação e tudo. As barracas dos atletas dispostas ali ao longo daquela rua. Lá na frente teremos banheiros químicos. Aí vamos sair num portão. Vamos pegar a via cinza. Vamos pegar uma outra pista, mais ou menos uns 300 metros de reta. Pegando esses 300 metros de reta, você vai entrar no segundo portão. Quando dá a entrada a mais 200 metros de reta. Aí vai chegar, vai fazer uma curva ali pequena. E vai entrar na pista, naquela altura lá. Ali na altura dos 200 metros. Da largada... Desculpa, da largada dos... Dos... Dos 1500 metros. Vai contornar a pista. E fechando a volta com... 1505 metros. Vamos lá. Todo o percurso, ele vai estar balizado. Por... De 100 em 100 metros. E vai estar gradeado, né? Vai ter grade de um lado e grade do outro. Os atletas poderão colocar as barracas. Lá do lado do talude. Onde as barracas de apoio, tendas, né? Tudo que eles quiserem. Dentro da parte interna da pista. Entre a pista de salto, de distância. E a pista de atletismo. Vai ter o apoio médico. O apoio de massoterapia todo. Nós teremos dois pontos de hidratação e de alimentação. Um ponto logo ali. Onde está... Onde tem aquele coqueiro ali na esquina. E o outro ponto, lá de frente para o mar. Se não, é um ponto muito bonito. O pessoal pode descansar. Vai ter cadeiras. Fica à vontade. Se quiser, ele fica 23 horas lá descansando. Pode ficar também. Não tem problema nenhum. Entre... Aquelas árvores lá, né? E a pista de atletismo vai ter uma área comum a todas. Onde o atleta que trouxer suas torcidas vai ter uma passarelazinha. Que ele vai subir a passarela e vai entrar. E vai poder ficar torcendo pelo atleta quando ele passar pela pista de atletismo. Porém, como vai ter as barracas lá. E para cada barraca vai... Para cada 3, 4 barracas vai ter uma saída. Uma baiazinha. Ou seja, para o atleta não precisar sair aqui. E dar um mau voltão. Depois voltar de novo. Ou seja, o atleta vem correndo. Se a barraca dele está aqui, ele sai. Entra. Depois sai. Entra na baiazinha dele. Essa baia pode estar aqui a uns 5, 10 metros. E depois volta para a corrida normal. O percurso é num sentido só. Não haverá a cada 2 horas aquela inversão. É num sentido só. O atleta que for pego. Acredito que isso vai acontecer. O ultramaratonista não faz isso. Tentando burlar o percurso. Pular cerca. Pular a grade. Alguma coisa. Ele será automaticamente desclassificado. Porque nós teremos fiscais em todo o percurso. Em todo o percurso. Todo o percurso com segurança. Apesar de não precisar. Porque nós estamos em uma organização militar. Teremos banheiros químicos próximos. Ou seja, vários banheiros químicos. O atleta vai passar uma necessidade de leite. Ele entra no banheiro. Em cada parte extrema da pista. Em os 8 extremos teremos banheiro. E o que mais? Possivelmente teremos algumas atividades extras. Durante a corrida. Bandas de música tocando ao vivo. Barraquinhas de cachorro quente. E outras coisas a mais. Aconselho a cada atleta. Trazer o seu apoio. Aqueles que estão vindo sozinhos. Que quando chegar na sexta-feira. Na reunião do congresso técnico. Converse com algum amigo. Procure ficar junto com aquela equipe. Que tem várias pessoas apoiando. Para ele não ficar só. Porque 24 horas não tem como você correr só. É muito complicado. Eu costumo dizer que nas 24 horas. O atleta. Se ele tiver um apoio. 50% da vitória dele. Do êxito dele. Do sucesso dele. Pertence a sua equipe. Que está lhe dando apoio. Então é muito interessante que o atleta tenha alguém para dar um apoio. Dar um suporte técnico. É uma coisa importante. Só poderá entrar na pista. Na área médica lá. O atleta. Aquele atleta que tem seu maçoterapeuta. Tem seu fisioterapeuta. Tem seu enfermeiro. Tem seu médico. Ele fica na sua barraca. Na sua tenda. Por exemplo. Eu tenho meu fisioterapeuta. Eu tenho meu maçoterapeuta. Ele vai ficar na minha barraca. Ele não pode entrar lá. Se eu estiver lá. Entendeu? O atleta pode trazer barracas de campo. Pode trazer barracas de campo. Pode trazer tenda. Pode trazer cadeira. O atleta é que vai decidir o que ele quer consumir durante a prova. Como eu falei. Nós temos dois pontos grandes de alimentação. Uma ali. Um no extremo e o outro no outro. São 1.505 metros. Possivelmente. Não é certo. Mas possivelmente. Nós teremos um telão. Que quando o atleta passar. A torcida vai poder ver. A imagem do atleta. O tempo da volta dele. Qual a colocação dele. Que ele está naquele momento. Ou seja. O atleta só precisa vir para cá e correr. Corra para fazer uma boa prova. E vamos fazer. Isso vai ser o nosso primeiro campeonato brasileiro. De ultramaratona de 24 horas. Com a chancela da Confederação Brasileira de Atletismo. E esse é o primeiro passo. Já é o segundo passo. O primeiro é nós termos uma prova no Rio de Janeiro. Essa é a quarta edição. Uma prova de bom nível para vocês. Para os atletas. E o próximo passo é nós brigarmos. A partir daqui. Para ter o campeonato mundial. De 24 horas aqui no Brasil. Com sede aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa importante. Por ser campeonato brasileiro. Essa prova está completa. Ela tem uma estrutura. Igual a de um mundial. Que é a IAAF. A IAU. Ela requer isso. Da organização da prova. Então. Tudo que o atleta precisar. Tem a prova. Você tem uma ideia. Você vai para geralmente as provas de ultramaratona. De maratona. Se você não levar o seu maçoterapeuta. Seu fisioterapeuta. Você só vai poder contar com. Dois. Três. Quatro. Cinco. Às vezes no máximo. Da organização que está organizando a prova. Nós teremos aqui. Aproximadamente. Uns cem a cento e vinte. Acadêmicos. Profissionais da área de fisioterapia. Massoterapia. Para atender a atleta. Ou seja. Quer dizer que. Vamos ter. Um profissional de fisioterapia. Para cada dois atletas. Mais ou menos. Dois atletas e meio. Digamos assim. Se pudesse. Então. O camarada não tem como. Ah. Eu vou. Só vou parar daqui a duas voltas. Porque ele está muito ocupado. Vai ter muitas macas. A tenda vai ser um tendão da fisioterapia. Vamos ter. Crioterapia. Tudo. Para que o atleta. Simplesmente. Corra. Você precisa correr. Vem com vontade de correr. É um percurso. Plano. Quase totalmente plano. Só tira essa subidinha aqui. Porque uma subida pequena. Não dá nem um metro de subida. E é muito. Muito. O espaço é pequeno. Mas é totalmente plano. O percurso é convidativo. O camarada que está solto. Soltar. Correr. Venha. Faça o seu melhor tempo. Essa é a prova. Para você. O atleta. Do ultramaratona. Fazer o melhor tempo da vida dele. Melhor tempo. Melhor marca da vida dele. É nessa prova aqui. E. Vamos torcer para que seja a melhor prova. Nossa. As nossas vidas. E é isso aí. Mais alguma pergunta. Não. Falou tudo. Esse é o Sebastião da Guia. Atleta da Marinha. Ultramaratonista. Estamos aí. Sejam bem-vindos. Toda a nossa casa. Estamos aqui. Que beleza. E aí? Todo mundo aqui reunido. É. Show de bola. Cadê? Cadê? O senhor? Cadê? 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 Gente, o nível desse hotel nosso aqui é quase um nível de hotel, se eles colocassem cama, hotel quatro estrelas, a suíte, a suíte tem televisão, os camarotes é a mesma coisa, só não tem televisão e não tem banheiro. É o camarote de frente, é o camarote do banheiro coletivo. A trata depois que eu repito quatro horas, sentadinho, eu estou bem sentado. Eu nunca vi isso, então você está vendo agora. Muito bem. Agora uma... Tem ventilação aqui dentro. Ah, tem um ar ali. Cama, armário, mesa, geladeira, acionado e o banheiro aqui, TV. Porra, a marinha está de parabéns. Banheiro aqui, muito bom. Dá até para tomar banho cantada. Show de bola. Vou dar a última forma no questionário. Playstation, lan house em português, lan house escrito em inglês. Lan house, pessoal aí, ó. A trata gosta de Playstation, sala de jogos. Pô, sala de jogos, pô, Playstation. E aqui a gerente da área de escritório. Beleza? Saindo com as mãos de nada. A imagem, né? Hala feminina, só que não podemos entrar. Mas eu acredito que seja igual aos homens. Congresso técnico, auditório. Estamos entrando na auditória. É meio escuro. É tudo escuro, velho. Não deu para acender a luz, mas o auditório é show de bola. Entrando no ginásio. Então, o que acontece? Com certeza, com certeza, o Congresso técnico vai ter aqui. Que aqui ele consegue colocar xadeiras, se você colocar o pessoal sentado. Entendeu? E as pessoas podem assistir o Congresso técnico daqui. Olha. Então, com certeza, ali você consegue colocar muito mais pessoas do que, entendeu? Com microfone, camarada, para todo mundo. Todo mundo consegue assistir. E agora, vamos passar a outra. É uma besteira. Ponto, só que eu acho. Só que eu faço. Certinho de espaço. Carro. Show de bola. As condicionadas estão... Ginásio com muito ar funcionado. Muito bom. Você é primeiro rosto. Você foi todo reformado. Mariano de Lutas. Mariano de Lutas. Mudou, bó, tudo. Muito bom. Aquele pessoal lá é o que? Escolinha? Estamos aqui em Teatro Aziz do Cefan. O Jorge, como sempre, fazendo essa cobertura maravilhosa. O Jorge, que é a nossa pessoa de contato no meio virtual. Porque ele sempre faz essas coberturas mostrando os aspectos, não só de utilidades e utensílios do corredor, mas também no ambiente corrida. E nesse momento nós vamos ficar com o Bené, que é maratonista, mas vai ser a primeira ultramaratona que ele vai concorrer. E o Paulo, que já fez mais de três maratonas em 24 horas, vai ser a quinta ultra, que ele já fez mais de 126 crômetros em outra maratona. E o que vocês acharam da estrutura da prova? Olha só, o que está se prometendo é que vai ser uma estrutura muito boa. Porém, o que está se mostrando também é que vai ser diferente do que foi feito lá na Escola Naval. Então nós vamos ter que realmente esperar para ver. Só após a conclusão da prova, nós vamos poder ter uma avaliação mais precisa. Mas o que está se mostrando é que tem muito mais infraestrutura aqui no Cefan do que na Escola Naval. Não só pela parte da própria estrutura do Cefan, mas também... É que é um lugar específico pelo esporte, né? Perfeitamente. Sim. E está todo reformado também, né? Como vocês viram, toda estrutura reformada. Foi todo reformado para os jovens militares. A expectativa é mais do que, não é? 100% do que esperamos. E contamos que tudo funcione, né? Para que a gente tenha uma boa coisa para falar do que está caminhando às 24 horas dentro do nosso país. E aí, Bené, quer falar uma coisa? Primeira ultramar? Eu sou patroão, eu só fico ouvindo vocês. É. Então, é isso aí. Estamos terminando aqui a entrevista. Valeu. Valeu. Muito bem. E você, o que você achou, Jorge? Estou achando show de moda. É isso aí, Jorge. Vamos agora só treinar o restante final para correr bastante. Aperta aí, aperta. Perfeitamente. Um abraço.